Fizemos a contratação de uma consultoria premium, também bem-sucedida com Thomson Reuters, e onde estamos trazendo melhorias. Passamos por uma primeira onda de melhorias, porque sempre, acho que também tem aquela questão, na hora que você coloca uma solução digital, vem outras ideias. Você libera a criatividade da equipe e vem outras ideias. Nós, que somos da área de digital, ficamos muito felizes com isso. E aí, já passamos para essa primeira onda de novas ideias, novas melhorias incrementais que nós colocamos, e agora já vamos para a terceira onda de melhorias com a consultoria premium.